Uma nova geração do ícone GT-R da Nissan já é realidade. Esta é a versão mais recente deste mito da indústria automobilística quando se fala em alta performance. Sob o capô, o GT-R abriga o novo motor Twin Turbo V6 3.8 litros capaz de produzir 480 cavalos de potência a 6.400 rotações por minuto, além dos nada modestos 60 kgfm de torque máximo já a partir de 3.200 rotações por minuto. Tudo isso sem comprometer a eficiência quanto ao consumo de combustível e com a garantia de baixo índice de emissão de poluentes. Com esse conjunto mecânico muito bem afinado, o novo Nissan GT-R tornou-se um dos carros mais rápidos do mundo, capaz de fazer de 0 a 100 km por hora na casa de 3,6 segundos. O novo GT-R utiliza a inovadora transmissão GR6, que traz um sistema de dupla embreagem de seis discos e o câmbio tipo borboleta atrás do volante, o pedal shifting, que contribui para que as respostas sejam muito rápidas e a condução mais agressiva seja feita com muita segurança. Mas não é apenas isso, se é que podemos falar assim, tamanha a tecnologia disponível neste GT-R. Conta ainda com o requintado sistema 4WD, tração integral nas quatro rodas, que trabalha ajustando o torque conforme a situação enfrentada pelo veículo. Detalhe que traz resultados surpreendentes. Mas para um carro equipado com um motor desse porte, a capacidade de frenagem precisa estar à altura, pois a Nissan não erra na fórmula neste quesito também. Freios Brembo ventilados asseguram uma ótima performance na hora de parar o veículo. Assim, fica mais fácil entender por que o GT-R pode ser considerado também como o carro de alta velocidade mais seguro e fácil de dirigir do mundo. No interior, muita funcionalidade e conforto, apoiados por itens de série como o sistema de navegação Car Wings, DVD e CD Player, conexão Bluetooth e o requintado sistema de áudio Bose. O painel de instrumentos multifuncional, outro luxo elaborado pelos criadores do jogo Gran Turismo do PlayStation Sony, conta com um medidor de força da gravidade. Nele, o motorista tem a oportunidade de conferir a interferência da força G sobre o carro em movimento. Isso sem falar da possibilidade de ajustar a altura dos amortecedores ou a alavanca de câmbio nos botões do painel. O novo GT-R começa a ser vendido no Japão no início de dezembro e deve balançar a concorrência, pois chega com nível de performance em aceleração, potência nas curvas e frenagem bem maior do que todos os outros cupês esportivos do seu segmento. Como afirma o vice-presidente executivo da Nissan, Carlos Tavares, é um carro para qualquer pessoa, qualquer lugar e qualquer tempo. O GT-R pode ser guiado com muito prazer e segurança por todos os motoristas, independentemente do grau de habilidade, seja qual for o tipo de terreno. O GT-R pode ser guiado com muito prazer, seja qual for o tipo de terreno.